A Arte na Praça No programa de hoje apresentamos a Big Band Canastra, um cesteto carioca que faz uma mistura de jazz de New Orleans, swing, surf music e rockabilly. Além do show, você confere também como foi o nosso bate-papo com o grupo. Com vocês, Canastra! A Arte na Praça 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 O estilo do som é bem variado É muito influenciado Por música antiga Rock antigo Um pouco de Dix-Land Um pouco de De que mais De country Enfim A mistura é A gente é muito influenciado Por música antiga A gente tem um apreço Por uma sonoridade antiga Várias coisas antigas Não só a música Como assim, cara? Senta aqui Senta aqui Uh, uh A maioria da população De vocês É, exatamente No show tem algumas Algumas covers Mas a gente é uma banda autoral Basicamente Depois daquela noite Eu virei motivo de chacota Eu sei Uma comédia pastelão Todos riram de mim O chão e pele caído no chão Mas tudo bem Eu mereço Eu nunca mais vou sair de casa Não vou ter nenhuma namorada Nem filhos, nem amigos Nem filhos, nem amigos Nem um vestido de chivação Não vou ter crédito na praça Nem nada que eu seja depois Enfim Minha voz acabou E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nem filhos, nem amigos Nem um bichinho de estimação Eu não vou ter crédito na praça Nem nada que não seja depoimento Enfim, minha voz acabou Não vou ter crédito na praça 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?